Aqui agora o painel, transcendendo os textos, a evolução multimidiática dos blogs. Cazé vai ser o moderador, vou passar o comando da mesa pra ele. Deixar ele terminar de fechar a tampinha da garrafinha d'água ali, tranquilamente. Não vai conseguir. Beleza, Cazé, tá tudo bem, está tudo aqui o seu microfone. Alô, alô. Beleza. Alô. Cazé, a mesa é sua. Pessoal, fique à vontade pra fazer perguntas, vai ter o pessoal aqui com o microfone. Um bom debate, um bom bate-papo. Obrigado a todos. Bom, vocês estão, todo mundo consegue me ouvir, eu estou me ouvindo muito bem. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Agradecer o convite também da organização. Agradecer o Ednei, que me passou um e-mail falando com a Cazé, gostaria que você moderasse uma mesa redonda, uma mesa quadrada ou retangular falando sobre, transcendendo os textos, a evolução multimidiática dos blogs. Aí, quando eu li esse convite, eu falei, eu fiquei tremendo, na verdade, eu falei, nossa, que isso, eu não sei nada disso, Ednei. Eu mandei um e-mail de volta pra ele falando, pô, eu não entendo nada disso, não sei o que é a evolução multimidiática dos blogs. E aí, ele começou a me explicar um pouco o que seria isso, a passagem do texto, quer dizer, os blogueiros passando do texto a usar outras formas também de comunicação, de expressão, como a fotografia, como o som, como o vídeo e tal. Eu citou até o Gengibre. Se você não conhece, www.gengibre.com.br, vá até lá, que é muito legal, é muito interessante. Bom, mas enfim. Aí, eu falei, poxa, deixa eu dar uma pesquisada nessa coisa. Eu fui logo na Wikipedia, evidentemente, pra entender um pouco se a gente vai falar sobre a evolução de alguma coisa, se a gente vai falar sobre a forma como ela vem se transformando. Nada melhor do que entender, então, como é que ela surgiu ou quando ela surgiu. E aí, eu fui na Wikipedia mesmo, porque na enciclopédia Barça, que era do meu tempo, não existia mais esse vocábulo, não sequer chegou até ele. Aí, eu fui lá e descobri. Bom, que o nome blogue é oriundo de weblogue, que é você fazer registros de dados num sistema de computador, ou então, no caso, na web. Isso surgiu em 1997, essa expressão, weblogue. Depois, dois anos mais tarde, um rapaz que não era blogueiro ainda, porque não existia esse nome, ele resolveu separar essas palavras, né? Ele tinha já uma espécie de um diário pessoal, em que ele postava coisas da vida dele, e também coisas sobre, enfim, sobre os assuntos que ele gostava de escrever. E aí, ele separou, e em vez de ser weblogue, ele fez uma brincadeira e fez WeBlog. Isso foi em 1999, e a partir daí, esse formato, naquela época, era uma espécie de um diário pessoal, as pessoas opinando, dando suas informações, ou falando sobre suas vidas, se tornou o blogue. Em 1999, haviam 50 blogs, 50 blogs, muito pouco. No ano seguinte, em 2000, havia algo em torno de algumas dezenas, talvez, uns 25, 30 mil blogs. Dali a 2003, já eram quase 4 milhões de blogs. E aí, eu fui ver os últimos dados do Tecnorat, não são tão atuais assim, são no começo de 2009, mais de 112 milhões de blogs. São 120 mil blogs abertos diariamente, quer dizer, você tem 1 milhão de blogs novos a cada 10 dias, o que dá, mais ou menos, 1 milhão de blogs por mês. Então, se a conta estiver certa, hoje tem mais de 120 milhões de blogs. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre a transformação desse canal, que começou simplesmente com texto, e aos poucos foi agregando uma série de outras mídias, como eu já falei, a foto, a imagem, o vídeo, daqui a pouco o 3T, vai saber o que os caras vão colocar para você postar no seu blog. Temos uma mesa muito interessante aqui, em vez de eu ficar apresentando cada um deles, eu vou passar o microfone, eles vão se apresentar, vão falar rapidamente sobre a maneira, a percepção que eles têm da evolução multimidiática dos blogs, e a gente vai abrir para conversar, porque é uma mesa interativa, os comentários são bem-vindos, de texto, de áudio, e até mesmo pessoais. Eu começaria por ela, porque é a única moça da mesa, mas ela pediu para não ser a primeira, então eu vou passar para o André Passamani. Eu sou o André Passamani, eu sou o produtor executivo da Colmeia, a gente é uma produtora, que trabalha com internet e vídeo, e desde o primeiro dia de existência da empresa, a gente tem um vídeo podcast, e a ideia de ter um vídeo podcast, evoluiu para uma coisa chamada Enxame TV, que é uma tentativa de fazer uma rede de produção de conteúdo independente, através de parceria com outras pessoas, produtores e sites, enfim, blogs. Mais alguma coisa? Se o microfone é errado para você. Bom, agora você já apresentou, você precisa falar um pouco sobre a percepção que você tem dessa... Ou é melhor saber, o que vocês acham? Melhor todo mundo se apresentar? Melhor todo mundo se apresentar? Melhor. Agora é a sua vez, não tem jeito. Boa tarde. Bom, meu nome é Fernanda Bruno, eu sou professora da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura. Eu dirijo também um centro de pesquisa que se chama Ciberideia, que é um núcleo de pesquisa em Subjetividade, Cultura Contemporânea e Tecnologias da Comunicação. E atualmente a minha pesquisa é uma pesquisa, enfim, fundamentalmente acadêmica e que trabalha com três temas, com a relação entre três temas. Visibilidade, vigilância e subjetividade na cibercultura. E o que eu vou falar com vocês aqui tem a ver com a parte dessa pesquisa que se encaixa nessa temática dos blogs. Muito bem, então agora nós vamos ouvir a palavra dele, que é Ariel. Ariel? Então é o seguinte, eu sou Ariel Alexandre, que eu ouvi você falando. Eu sou do Videolog, o Videolog é um portal de compartilhamento de vídeos que se transformou desde o início. E uma coisa muito bacana que é produção de conteúdo independente pelo Brasil. Hoje nós temos praticamente uma maior comunidade de produção de vídeos do Brasil. São 400 mil produtores publicando seus vídeos nas suas próprias produções na internet. Dentre os 400 mil, 1.200 são produtores profissionais, pessoas que produzem seus vídeos. A gente tem um link muito bacana entre as agências, os clientes e eles também. Uma visibilidade muito bacana também das produções de conteúdo que eles têm lá dentro do Videolog. Hoje o Videolog tem 5 milhões de visitantes consumindo essas produções de vídeos. E é muito bacana, quem quiser conhecer é o Videolog.tv. E aqui na minha ponta, na extrema direita, vem ele, que é Nicolas Vargas, meu colega de trabalho, de profissão. Trabalha lá na MTV, no site da MTV. Vai se apresentar agora, corintiano. Eu sou o Nicolas Vargas, eu sou o editor, chefe do portal MTV. Lá a gente tem 181 blogs atualmente, entre centenas de sites. E é legal estar aqui para falar de blog e de evolução de blog. Vamos dar início aos trabalhos. Bom, então devidamente as pessoas apresentadas, agora vamos realmente falar sobre o tema que é a evolução multimidiática dos blogs. Um nome bonito e tudo, que nada mais é do que enfiar vídeo, enfiar áudio, enfiar fotografia, enfiar 3D, enfiar o que você quiser dentro do seu blog. Vamos começar por quem, então? A Fernanda Bruna, ela tem uma teoria, porque, deixa eu explicar para vocês, a gente resolveu, a gente fez a lição de casa e ontem a gente se encontrou no restaurante para fazer um aquecimento e tudo, para falar um pouco sobre isso. Porque era um assunto, digamos, multifacetado e tal. E foi uma verdadeira salada. Eu vou falar para vocês, só para vocês terem uma ideia, uma série de coisas que surgiu durante essa conversa. Falei, puxa, sobre o que a gente vai falar lá amanhã e tal. Aí, bom, começou com blogs, de blogs passou para bairros, porque blogs tem a ver com bairros de alguma maneira. Vídeos, caixa plástica, que era a caixa da televisão. A gente passou pela Miramax, com a empresa que fechou recentemente, a blogificação do mundo, quer dizer, não é o blog que está retratando o mundo, é o mundo que está copiando os blogs. A gente teve a audiovidalização, a sociabilidade do brasileiro. Aí, eu vou perguntar, tem uma pergunta para ele mais tarde. E tem, enfim, falou-se de Tumblr, de clones, de public vídeos, do Silvio Meira dando uma palestra aqui. Muitas coisas, porque o blog é um pouco isso. Discutiu-se até se um blog, se existe ainda, por exemplo, o conceito de site. Se todos os sites já não se transformaram num blog. Isso aí, enfim. A Fernanda Bruna, ela tem uma pegada bem interessante sobre isso, porque ela estuda a privacidade, ou a ausência de privacidade, e o monitoramento, a vigilância, que é possível fazer através dos dados publicados na web. Regula o meu tempo, tá casado, por favor. Bom, eu quero fazer duas pontuações que têm a ver com o meu trabalho e que tocam no tema do blog. Não gostaria de falar de evolução dos blogs, mas de mutação, de modulação dos blogs. Uma primeira pontuação tem a ver com visibilidade e subjetividade. Que pontuação seria essa? Eu acho que tanto os blogs, quanto os microblogs, quanto as redes sociais, expandiram significativamente as margens de expressão e de visibilidade das subjetividades. O que as pessoas sentem, gostam, não gostam, leem, escrevem, pensam, ouvem, etc. Antes estava restrito a circuitos relativamente fechados e hoje ganha uma via de expressão extremamente potente na rede. Quando os blogs começaram, como bem apontou o Cazé, essa via de expressão da subjetividade, ela era muito autocentrada. Os blogs, eles foram diagnosticados na academia, sobretudo, num primeiro momento, como diários íntimos, relatos do eu, relatos da vida privada. Muito rapidamente, se viu que os blogs não eram isso, ou não eram apenas isso. E uma segunda dimensão da blogosfera se afirmou como extremamente potente e, a meu ver, extremamente interessante e que tem a ver com essa mutação multimidiática também. No sentido de que o blog permaneceu sendo uma via e permanece sendo uma via de expressão da subjetividade, mas não está confinado ao pequeno drama da vida privada, ao pequeno relato do eu, mas é um lugar onde as pessoas compartilham, produzem, distribuem, remixam, reciclam, recombinam informação, música, vídeo, fotografia, texto, etc, etc, etc. Essa dimensão mais coletiva, menos individual, da subjetividade, que passa pelo indivíduo, mas cujo poder está na amplificação, na contaminação, no compartilhamento, é, a meu ver, a grande novidade e o grande interesse estético, político, social, dessa ampliação das margens, da margem de visibilidade das subjetividades contemporâneas. Numa outra face disso, eu diria, é, num outro lado menos visível, menos óbvio, menos acessível, se dar um outro processo que utiliza essa riqueza enorme de produção de conteúdo, de geração, disponibilização de dados pessoais na rede, como instrumento de monitoramento e, eventualmente, de vigilância. O que eu estou querendo dizer, essa parte não é tão evidente, mas eu vou tentar falar muito rapidamente disso. Para citar o Lessig, né, que vai dar uma conferência, vai fazer uma conferência daqui a pouco, aqui na Campus Party, logo depois do nosso painel, ele, uma vez, foi perguntado sobre o que que, segundo ele, haveria de novo sob o sol no campo da vigilância nas culturas digitais. Ele responde que, o que há de novo, é a extrema facilidade de coletar informação pessoal e de arquivar e recuperar essa informação pessoal. Ou seja, hoje na rede, toda plataforma de produção de conteúdo, ela é também uma plataforma de captação de conteúdo, que pode ser usada para diversos fins. Eu vou deixar fins no sentido de otimização dos serviços, fins de marketing, fins e fins também de vigilância e controle. Eu vou deixar, sim, a gente amplia a conversa num segundo momento. Tá bom? Ó, mas, terminou antes do tempo, né? Bom, vou passar agora, então, a palavra para o Nicolas Vargas. Ela já fez essa introdução sobre o ponto de vista dela dos blogs, a questão do monitoramento e de produção de conteúdo. E o Nicolas Vargas, que ele é o editor-chefe do site do portal da MTV, trabalha justamente com isso. A MTV vem num movimento, angariando e coletando e, enfim, atraindo uma série de blogueiros. E hoje em dia, não sei de quantos blogs ela partiu, acho que há dois, três anos atrás, agora até quase 200, né? Exatamente. Por que o blog, então, é tão importante e como é que você vê essa transformação e o que está por vir aí? Então, acima de qualquer coisa, um tempo atrás, o blog era tido como um formato, né? Estou lembrando agora de uma entrevista que eu dei para o Estadão, que eu até passei para vocês lá, para a Ana Freitas, que tem o blog Olhômetro e que é repórter do Link também, do Estadão. E ela perguntou para mim se formato, se blog era formato ou era ferramenta, né? Eu acho que no começo o blog era um formato, de se fazer as coisas, né? De se publicar conteúdo, o formato já era aquele, é foto e texto, ou só texto, hiperlink no máximo. Hoje em dia, o blog é uma ferramenta onde você cria o seu formato, na verdade. Você pode tanto, você pode criar padrões de publicação, como todos os posts meus terão uma foto enorme no topo, uma música, que eu falei, é, leia ouvindo. Você bota a música ali e depois vem o texto e você complementa como você quiser. E, enfim, o interesse da MTV, a abrangência da MTV, dentro do campo dos blogs, vem muito desse interesse, dessa nova realidade dos blogs mesmo, vem dessa evolução. A partir do momento que os blogs se tornaram ferramentas de publicação, que vão além da simples eficiência, assim, elas são realmente multitarefa, né, o negócio. E a gente, como foi, deixa eu explicar um pouquinho a estratégia da MTV. Uns três anos atrás, a MTV acordou que precisava popularizar na internet, assim, na verdade. Mas o que é ser popular na internet? Ser popular na internet não é transformar a MTV numa coisa famosa na internet, porque a marca, enfim, já é conhecida, isso não importa. A nossa estratégia passou a ser fortalecer a internet, os blogueiros, principalmente, assim, como os reais, como se diz, os reais responsáveis pela internet brasileira, assim, que tem os portais, os grandes portais, que tem propostas, tem os blogs como parte de uma proposta editorial que se baseia em redações de política, de cinema, de tudo que é assunto que você pode imaginar. E pra gente não, a gente tem uma redação, e os blogs são a essência, assim, do portal. A nossa redação faz a cobertura do que a TV faz, ou de eventos musicais, ou de outros eventos do nosso interesse, enfim. Mas o grosso do nosso conteúdo vem dos blogs, porque, na verdade, quando você tem blogs de qualidade, que tem muito picareta no mercado, enfim, sei lá. Mas, quando você tem blogs de qualidade, você tem informação de verdade. Normalmente, o cara que... Você consegue ter, por exemplo, a gente tem um... A gente conseguiu ter um esquema de ter correspondentes no mundo inteiro, só a partir de blogs, assim. A gente consegue ter blog na Suécia, blog na Austrália, blog, enfim... A gente consegue ter... A gente tem blog agora, tem uma página no mtg.br.aiti, que a gente tem um blog de uma ONG que trabalha direto no Haiti. Então, a gente está... Dessa forma, a gente conseguiu ter correspondentes. A forma viável, assim, com pouco orçamento e muita vontade de entregar a informação de qualidade. Então, a gente entrega a informação direto de quem é o assunto da informação. Por exemplo, a gente tem o blog do Suplicy no portal. Então, ele... Qualquer novidade no congresso, tipo, o caso batista... Vai correr de cueca vermelha, ele posta lá. Vai correr, ele comenta sobre, faz manifestos sobre isso. Enfim, é o nosso caminho. Por enquanto, tem sido esse. E tem sido um caminho muito bem sucedido, e, assim, de qualquer coisa divertido, assim. Porque é muito legal acordar, abrir o portal e ver as coisas que aparecem ali automaticamente na capa. Que podem vir da Suécia ou de Belém do Pará, um festival de música. E está tudo ali publicado, já destacado. E a MTV tem alguns, assim... Vocês têm alguns dados, assim, referentes a... O que é mais popular nos blogs postados dentro da MTV? É a parte audiovisual? É a música que o cara pode ouvir? É o texto? As pessoas realmente leem aquele texto? Ou o vídeo é a coisa mais importante? Então, o que mais se vê no portal, na verdade, é conteúdo de humor, assim. Que a gente tem muito... A gente tem realmente muitos... Tem parceiros e tem os blogueiros que a gente mesmo criou, assim. Tem gente que a gente convidou para ter blog, que acabou... Que os blogs aconteceram. Outras pessoas a gente convidou para ter blog, os blogs não aconteceram. Alguns a gente computou da internet, que já eram populares. Eles, enfim, vieram para o portal. E o que eu vejo, assim, ó... Quando é um vídeo de humor, principalmente, assim... Não precisa ser um vídeo de humor escrachado. Às vezes, um vídeo divertido, né? Não precisa ser um vídeo super engraçado, sabe? Divertido, básico, assim... Ele realmente é a coisa que mais tem potencial de ser viralizada na internet com mais facilidade. Uma sacada simples de 30 segundos. De humor, né? Humor. Tipo alguém batendo com a cara em algum lugar. Caindo no skate, batendo no sapo, no porrimão. Esse humor é sensacional. Esse é o tipo de coisa que é viralizado automaticamente, assim, globalmente. A desgraça alheia é uma coisa que... A desgraça alheia sempre fez sucesso e continuará a fazer. É, sempre divertido. Bom, o que o iPhone está dizendo... Esse aqui não é um iPhone. Vocês acham? Vocês olham daí de longe, parece um iPhone. Mas, na verdade, ele é um iPad Nano. Que eu já trouxe diretamente para os Estados Unidos. Bom, passar então a bola agora para o André Passamani. Vou falar um pouco sobre a evolução multimidiática. Se você percebe uma evolução, é simplesmente uma transformação. Aonde que nós vamos parar? É, eu concordo bastante com a Fernanda da dificuldade de definir o termo evolução. Mas o que eu acho que acontece é, sem dúvida, que você passa a ter mais banda. E você passa a ter condição de desfrutar de mais coisas, além de texto. A internet, tanto faz para ela o conteúdo que está ali. Se ele é texto, se ele é vídeo, se ele é áudio. Não é como a TV, não é como o jornal. Não dá para tudo dar play na música no jornal. Então, é natural que a tal da multimídia lá dos anos 80, ela exista nesse meio. Só que não era natural para quem tinha uma conexão de 128K, de 50K. Então, evolução nesse sentido, de ter uma plataforma tecnológica pronta para receber um outro tipo de conteúdo. O que eu acho que é difícil de... A gente, dentro da Colmeia, sempre achou que como uma produtora que faz vídeo, a gente tinha que ter um vídeo podcast. E a gente não tem mais, porque a gente não teve condição de se organizar e parar de trabalhar para fazer o nosso próprio vídeo podcast. Mas vocês têm um blog. A gente tem um blog. E nesse blog a gente coloca as nossas produções comerciais. E a partir da mobilização que a gente fez para gerar vídeo podcast, a gente viu que a gente podia ajudar outras pessoas que tinham sites, que tinham outros interesses. O Cris Dias, que está por ali de camisa verde, foi um cara que se aproximou da gente logo no começo. A gente conversou com ele. Foi um cara que virou meio parceiro nosso nesse projeto. E hoje ele está dentro da Colmeia, na verdade. A gente acabou transformando isso em uma empreitada comercial. E o Enxame foi uma tentativa mesmo de usar essa condição de produção, a tecnologia, o aparato técnico, o estúdio, a equipe que a gente tem e o conhecimento para pegar outras pessoas que faziam conteúdo em texto e auxiliá-las a traduzir esse conteúdo em uma outra plataforma. Porque é um pouco diferente. Um cara que é engraçado contando piada nem sempre escreve bem. Um cara que escreve bem nem sempre tem a presença de espírito para contar piada. Então, a intenção que a gente tinha muito era não ser dono de um conteúdo e, por isso, não ser um canal de TV em que você é dono da veiculação, você é dono da mídia, mas ser parceiro de pessoas que tinham ideias e produtos. E, para a gente, acho que o céu, a glória, foi o dia que os caras de uma universidade foram estudar um ano no Líbano e resolveram fazer uma novelinha. E essa novelinha se chama Fly em Kebab. E é praticamente o conteúdo que a gente menos tem envolvimento na produção e foi eleito pelo Vimeo, pelo staff do Vimeo, top 25. Um das 25 vídeos que estavam no Vimeo, que são os mais legais. E é muito legal porque, supostamente, seria um conteúdo de fã. Isso a TV nunca vai permitir, a TV como ela é, a TV que o Nicolas está querendo fazer, talvez permita, mas a TV como ela é, nunca vai permitir. A gente estava conversando ontem, a ideia do 1 para N. A ideia de eu ter uma emissora, eu tenho direito, que você não tem, você não pode, só eu posso e eu tenho a grana para ter a emissora. E, no nosso caso, a gente tinha lá, supostamente, a estrutura para ter o enxame e um cara que vi e gostava, falou, pô, eu tenho uma ideia de um negócio que vocês nunca fizeram e que é bem legal. Quando ele contou para a gente, a gente falou, caralho, pelo amor de Deus, deixa a gente publicar do caralho o vídeo. Então, assim, a intenção que a gente tem com o enxame é, de alguma forma, ajudar um pouco outras pessoas que fazem conteúdo, que têm interesse em produzir conteúdo e abrir porta para parcerias. Tem outras pessoas que eu vejo aqui que a gente já conversou para tentar fazer coisas juntos. O Bruno, por exemplo, tem um projeto bem legal e a gente sempre senta para conversar, tentando viabilizar outros tipos de projetos. Para 2010, o que a gente pretende fazer com o enxame é variar formato e ter produções interessantes, assim, que vão além de um videocast, que eu acho que é um formato meio nativo, né? Você já tem um blog, você consegue sentar, juntar quatro pessoas e copiar o Dig, fazendo o Dig Nation. Abrir o laptop e ficar respondendo e-mail e falando na frente da câmera. A gente está pensando em evoluir. O que a gente faz profissionalmente é um pouco mais complexo do que um programa de uma bancada com quatro caras. Então, a gente acha que esse tipo de coisa é o que a gente gostaria de fazer. Mas é mais caro, é mais difícil, é mais trabalhoso, é mais chato de fazer. Chato pelo processo todo, assim. É menos... não tem um prazer imediato, né? Fez e põe no ar. Então, acho que é evolução nesse sentido, de ter uma possibilidade de ter um requinte que antes a gente via no cinema, que antes a gente via na TV e falava Pô, o Cazé pode, eu não posso. Agora eu sei que eu posso. Eu não sou nenhum décimo... Não tenho nenhum décimo da presença de espírito do cara, mas eu também posso. E aí, meu ego vai lá para as alturas, se eu quiser. Valeu, Cazé. Eu conheço um advogado que ele tem uma frase muito interessante, assim. Ou você tem presença de espírito, ou você tem ausência de corpo, mano. Você vai embora, corre, foge, quando a coisa apertar. Bom, agora eu vou passar para o quarto palestrante aqui da nossa mesa. Estou vendo que a plateia está muito quieta ainda. Não parece nem um grupo de blogueiros querendo se manifestar, dormindo, conversando. Antes estivesse conversando, não estou conversando nada. Mas agora eu vou passar para ele. Bom, ele é um dos fundadores do Videolog, ele já se apresentou aqui. E todo mundo sabe a força que tem, quer dizer, a possibilidade de um blogueiro colocar, de embedar, de embutir dentro do seu blog um conteúdo audiovisual produzido por ele, ou produzido. Pela CNN, pela Fox, por um amigo dele, enfim. É uma ferramenta de ter um poder de atração muito grande de audiência. E eu acho que é um pouco isso que ele vai falar. Bacana. Deixa eu entender um pouquinho mais sobre o público aqui que está curtindo com a gente. Entender um pouco mais sobre o comportamento de vocês. Levanta a mão hoje aí quem só escreve texto, só bota texto só e mais dados. Só cria texto no seu blog. Levanta a mão, por favor. Só texto, né? Então duas pessoas só botam texto. Levanta a mão quem bota foto e texto aí, por favor. Beleza. Quem bota vídeo, foto e texto? Levanta a mão. Quem produz o seu próprio vídeo? Ainda é uma quantidade, por mais que, é, meio que surpreende, porque a produção de vídeo está simples hoje em dia. Está mais fácil você fazer isso. Eu estou acompanhando alguns blogs, inclusive o TechCrunch, que é um que dita, né? E as previsões para 2010 é o seguinte. O destaque vai para a produção de conteúdo independente de produção de vídeos no mundo. Por que isso? Durante esses anos o mercado começou a ter uma oportunidade mais bacana. As câmeras começaram a ficar mais baratas, mais acessíveis. Para quem não sabe, hoje em dia existe uma câmera da Canon que custa 300 dólares. É uma câmera fotográfica que filma HD tão bem quanto uma câmera profissional. Então, assim, para você fazer um vídeo em qualidade está muito mais fácil de ser feito hoje. Isso é muito bom, isso enriquece muito. Para quem utiliza os recursos que nós temos hoje, tanto de plataforma quanto próprio videolog, YouTube, Vimeo, etc. Você consegue também expor o seu talento, o seu trabalho. E, principalmente, lá no videolog a gente faz muito isso. O videolog não é uma marca, né? Assim como veio o Fotolog, Blog, nós somos uma comunidade de videologgers pelo Brasil. Então, ter 400 mil pessoas produzindo vídeo, porque a pessoa não vai lá para cadastrar, simplesmente, escrever oi, tudo bem, comentário. Não. Ele vai lá e publica um vídeo. A maioria dos vídeos são produções próprias. E para você produzir um vídeo hoje, como eu falei, está mais fácil? Está sim. Aí, das 400 mil pessoas que nós temos, 1.200 pessoas são consideradas profissionais. Tem aquele grupo seleto de profissionais. São pessoas que já se capacitaram. Então, nós temos aqui, como exemplo, o Cadu Filmes, que é um metalúrgico. Ele ganhou uma TV de promoção do videolog, a promoção carnalógica. Nós fazemos todo o carnaval. Ele pegou essa TV, vendeu a TV, comprou uma câmera. E nós começamos a envolver o Cadu fazendo uma ação muito bacana, que foi a ação da Renault, onde ele fez toda a cobertura do evento. E começou a fazer participações em outros eventos, que se credenciavam como videologger. Então, foi para o Camarote da Brama, foi para a Sapucaí, foi fazer promoção de cobertura também, para enriquecer isso. Aí, o prefeito da cidade dele começou a chamar para fazer coberturas de eventos da cidade. Ele começou a montar a sua produtora e hoje ele é um videologger de sucesso. Isso é um dos exemplos. Nós temos também aqui um exemplo do Maurício. Ele faz... Ele não está por aqui, eu acho que deu uma voltinha, né? Ele faz vídeos sobre viagens a lugares bacanas, para você conhecer quando vai viajar. A Gol simplesmente chegou e falou, pô, no comentário do videolog, gostei do seu vídeo, quer umas passagens aí para viajar? Eu te dou a passagem, tá afim? Então, beleza. Ele viaja de Gol todo o vídeozinho que tem dele. Ele tem, em média, 10 mil acessos em cada vídeo. Tem essa importância do conteúdo. Mas ontem, na conversa lá do restaurante, você estava falando sobre a capacidade que o vídeo tem de segurar a pessoa, não sai. Você tinha uns dados sobre isso, que era muito legal. Bacana saber que é o seguinte, uma grande alternativa para quem precisa ter uma métrica, que é muito importante na internet, principalmente para anunciantes, que é o tempo de duração de uma navegação no seu site, né? Em média, uma pessoa navega 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Para você aumentar esse tempo, o vídeo é importantíssimo. Porque o vídeo, comprovadamente, funciona para esse caso. Você fica mais tempo navegando no seu blog, conhecendo mais. Quanto mais tempo? Em média, acrescenta aí uns 20%, 30% mais ou menos, dependendo da qualidade do conteúdo. Se for um conteúdo muito bom, você pode ter certeza que ele vai assistir até o final. Isso é muito importante. Você acha aí por quê? As pessoas têm preguiça de ler, cara? Ou o vídeo realmente faz a treina? Bastante informação. Você lhe dá com uma certeza. Você não fica imaginando. Quando você lê, você imagina vários cenários que podem estar acontecendo. No vídeo, não. Você mostra, sabe? Aqui, ó. É assim que acontece. Então, no caso dos blogueiros, principalmente, a gente tem muito blogueiro no videolog. Inclusive, os videologues também acabam querendo o seu blog, enfim, adicionando lá. E, consequentemente, você vê um crescimento muito grande em explicações sobre o post que ele fez. Então, fala, ó. Eu fiz um post falando sobre... Eu fui no Rio de Janeiro, conheci o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar foi muito legal. Mas vê mais no meu vídeo, entendeu? Então, isso é um complemento bacana também, que chama muita atenção. Isso é um fato importante. Outro dado que eu tenho também, que é muito legal, apesar que isso é uma coisa meio óbvia para a gente, mas, às vezes, a gente não fica atento a isso. Saiu... A Nielsen fez uma pesquisa no meio de 2009, dizendo que o e-mail simplesmente ficou para trás dos vídeos. O vídeo hoje representa mais atividade do que os e-mails no mundo todo. Ou seja, está crescendo isso, apesar que também a gente sabe que a rede social já se transformou mais do que o e-mail, né? O e-mail, você troca algum e-mail, você não manda o e-mail para um amigo mais. Você vai lá, escreve no Orkut, no próprio Facebook e manda. Pô, eu vou fazer tal coisa e tal. Então, isso acaba realmente diminuindo. Mas o crescimento do vídeo é muito importante. E o vídeo, realmente, para a gente, para a nossa vida, explica mais rápido, prende mais mensagens. Mas, então, será que os blogs vão virar uma página do Facebook? Todos os blogs, imagina a internet. Olha só, o blog realmente... Quando você começa a falar de blog, a amplitude do tema é gigantesca. Eu tinha uma preocupação ontem, quando eu estava pensando no depósito do jantar, como é que a gente poderia ir canalizando isso para tentar realmente, eu sei que é difícil, mas fazer algumas, ainda que poucas, previsões. Para onde você acha que está caminhando os blogs? Para onde é que eles vão? Porque a gente fica falando de uma série de ferramentas que são possíveis de serem utilizadas no blog. Ah, colocaram uma música, colocaram um vídeo, colocaram a fotografia, em me dar isso daqui, em me dar não sei o que, no blog de blogs, enfim. Mas, por outro lado, você vê, então, você vê o blog se inchando de coisas, que você pode colocar lá dentro, e, por outro lado, você vê correndo por fora pessoas que ficaram com uma febre de escrever posts de 140 caracteres. Então, para onde vão os blogs, afinal de contas? A evolução do blog é ficar se inchando, cheio de ferramentas, ou é, pelo contrário, sintetizar ao máximo as suas mensagens? Ou é tudo junto? Não sei. Bom, é difícil fazer qualquer exercício de previsão, né? Mas, chutando, eu diria duas coisas. Primeiro que eu acho que, o que a gente já vê, eu acho que é uma tendência que permanece, é o blog ser cada vez mais um agregador de diversos pontos que você ocupa na rede. Então, eu tenho o meu blog, mas, dentro do meu blog, tem também o meu Twitter, dentro do meu Twitter, que tem também, tem a minha conta no YouTube, tem, etc, etc. É como se fosse aquele universo que um filósofo do século XVII, chamado Pascal, quando se deparou com o universo infinito, onde havia múltiplos centros, e não mais apenas um único centro, dizia, agora estamos um pouco num cenário de excesso, onde em cada centro eu encontro um mundo, e em cada mundo eu encontro um centro. Então, é um pouco isso. O blog é uma espécie de agregador que te leva para vários lugares, e onde eu deposito, né, os diversos aplicativos, dos meus outros pontos, das minhas outras conexões na rede. Ao mesmo tempo, eu acredito que, em termos de temporalidade, a gente conversou sobre isso ontem, eu percebo, por exemplo, que eu mesma, quando entrei no Twitter, eu passei a postar muito menos no meu blog. Eu tenho um blog que envolve posts reflexivos, posts relativamente longos, porque é um blog de pesquisa. Mas, quando eu entrei no Twitter, várias informações que eu postava muito rapidamente no blog, que eram apenas uma espécie de replicação de informação e não uma reflexão, eu me deixei de colocar no blog e coloquei no Twitter. Você botou o embed do Twitter no seu blog? Não botei. Eu não botei, mas todo mundo põe, de modo geral. E até vou botar em algum momento. Mas... O blog é uma estante. Uma estante. Você põe ali o vídeo, você põe na sua rádio... Bom, é isso também, mas acho que ele se tornou um lugar que, curiosamente, ele surgiu com uma temporalidade do dia a dia, do up to date, da atualização. Então, com essa temporalidade mais veloz, em relação ao site, que continha aqueles conteúdos mais estáveis, mais corporativos, etc. Mas, hoje, por exemplo, em relação ao Twitter, ele já tem uma outra temporalidade, ao meu ver. Ele já tem essa temporalidade mais reflexiva, etc. Isso não quer dizer que o uso dos blogs, generalizadamente, seja feito dessa forma. Mas, acho que a rede vai inventando camadas de temporalidade, enfim, que vão redefinindo umas às outras. Então, em termos de mutação, isso é um elemento. Tem vários outros, mas vou passar a palavra para os meus colegas. Será que, por exemplo, você falou, posto mais um vídeo, comprovadamente, quando você faz um anúncio em vídeo ou um anúncio em banho e tal, tem um 20% maior de resposta no caso do vídeo. Então, a tendência, já com a popularização das câmeras e tudo mais, a miniaturização, as coisas estão ficando cada vez menores. As pessoas vão deixar de escrever, vai ser tudo vídeo, videologues, ou então, os micro-videologues. O cara vai falar, olha, um vídeo de 5 segundos, o cara tem que falar tudo, fazer... Já tem isso. Já tem. Ou o Twitter de vídeo lá que inventaram. Você vai e Twitter um vídeo bem pequeno, máximo 10 segundos. Olha, o Seesmic. Além desse, tem outros. Tem vários já, nesse mesmo formato, ainda não pegou, né? Não sei se vai realmente pegar. Eu acho que não, quer dizer, eu acho que não. Eu acho que tem ainda... O texto é muito importante ainda para informar muita coisa e vai ser muito importante. Tem um desafio do mercado de tecnologia que é conseguir decifrar tudo que é falado no vídeo para ser indexado, para gerar realmente o centro de pesquisa. Você procurar alguma coisa no Google e vira o resultado realmente que contém dentro daquele arquivo, né? Daquele arquivo de vídeo. Isso é um desafio muito grande. Então, até isso acontecer, o texto vai fazer muito sentido, mega sentido para tudo que a gente vive. Desculpa, eu não entendi. O que é que é? Os arquivos, você tem um arquivo de vídeo, certo? O Google não consegue identificar o que foi falado e o que é falado aquele arquivo. Então, para você fazer isso, tem uma série de algoritmos e é muito pesado. Existem sites que já fazem isso há bastante tempo, mas eles ainda pecam, tem problemas ainda porque quantidade é muito grande. Já existem pessoas trabalhando para indexar as imagens que aparecem no vídeo? Não, imagens tem alguns projetos que eu vi no TechCrunch só, mas eles conseguem fazer o que? Eles tiram frame a frame, conseguem pegar cada fotinho lá do vídeo, identificar através de reconhecimento de imagem, mas ainda não é forte. O que mais evoluiu foi o reconhecimento do áudio, do vídeo. Mas até então, ainda precisa ficar mais forte, mais potente. Então, eu acho que isso é um fator importante para ter o texto no blog e bastante texto até para indexar e continuar gerando essa fonte de pesquisa. Mas quando chegar nisso, talvez diminua um pouco mais o texto, mas faz muito sentido. Passa a mania. Me chamou a atenção quando você estava falando do videocast, como foi uma das primeiras a fazer um videocast no Brasil. Hoje em dia, vocês já não têm uma certa dificuldade porque vocês cresceram, são milionários agora, ganham muito dinheiro, produzem muitas coisas e vocês têm dificuldade de achar o tempo para produzir o videocast. Então, quando você falou, eu achei isso interessante, curioso. Será que isso também não vai ser um impeditivo para o crescimento dos vídeos dentro dos blogs porque o maior bem exige uma certa dedicação diferente de se inscrever e tal? O Twitter, às vezes, acaba atrapalhando, você vê direto, você segue alguém que escreve em blog, pô, estou tweetando muito, estou deixando de escrever no meu blog. Eu acho que tem esse fator, sim. Eu acho que é um mix meio de cada um, assim, o nego cai no Facebook, larga outras ferramentas, o nego está fotografando e só fica no Flick. eu tive a minha fase de só fotografar, por exemplo. Eu acho que tem essa dificuldade de dedicação, mas eu acho que um impeditivo aí é a dificuldade de você partir para um conteúdo mais sofisticado, que dá mais trabalho, porque a internet tem um pouco essa pegada do it yourself, eu faço sozinho em casa. E aí, quando, pô, um filme, você fazer um filme sozinho, o El Mariachi não foi feito sozinho. Sempre todo mundo fala, o filme é feito com 5 mil dólares e tal. 5 mil dólares, o pai, a mãe, o irmão, três cunhados, um monte de casa emprestada, é complicado o cara fazer tudo sozinho. Tem vários produtores de filme independente na raça, mas é muito difícil. Eu acho que quanto mais você profissionaliza, quanto mais você tenta fazer uma coisa mais bem produzida, fica mais difícil produzir sozinho, em casa. Um exemplo de uma parada que a MTV Tem que eu gosto muito é o Ronald Rios lá, com a palavra Ronald. São dois caras, mas eles conseguiram resolver super bem ali, aquela mesinha super elegante, milionária e aquele fundo requintado. Todo mundo conhece o Ronald Rios aqui? Quem conhece o Ronald Rios? O Badalhoca. É engraçado, vejam, é um pouco grosseiro. Ah, ele estava aqui ontem. Nicolas, você pode explicar para as pessoas que não conhecem? O Ronald é um cara, é o humorista mais disléxico da internet, assim. É o cara que, na verdade, com a palavra Ronald Rios, se baseia nele, sentado com uma lista de assuntos. Normalmente, são três assuntos. Aí, ele pega namoro. Ah, namoro. Namoro é uma coisa muito engraçada. Aí, quando vai ver, ele está falando do Papa, ou sei lá, de uma montanha. Mas é muito engraçada a forma como ele raciocina, é muito descritiva e ele descreve absurdos, então, é muito engraçado. E ele tem um blog também, no portal. E o blog dele, ele faz posts que são quilométricos, assim, e as pessoas leem aqueles absurdos dele, tipo, até o fim, comentam, assim, sabe? Queria, na verdade, dar minha contribuição sobre esse tema Twitter versus blog, sei lá. Eu acho, na verdade, que o Twitter é um espaço onde se publica opinião, se publicam novidades, mas acho que, acima de qualquer coisa que o Twitter trouxe e acrescenta, assim, para a internet mesmo, como evolução de trânsito de informação, é que o Twitter é um distribuidor de links, assim. Ele, além de ser um lugar onde se publica o que você quiser falar, informações simples, nem tudo cabe em 140 caracteres, assim, ou em 5 segundos de vídeo, ou, enfim. As pessoas precisam, ali é legal porque, ali isso que é interessante, essa notícia, ô puta, olha que notícia ridícula, olha que foto tosca, olha que, sei lá o que, você tweeta ali o link, tanto que, é um sucesso os sites que sintetizam URLs, né, o Migrime, o Bitly, vocês têm uma porrada desses, é, porque eles têm, você, meu, você coloca ali o link, né, do Migrime, sei lá, e depois tu fica acompanhando o quanto de audiência teve o link que você sintetizou, assim, quase como se fosse uma produção sua, assim, na verdade, o Twitter trouxe uma possibilidade de exercício de influência para quem produz conteúdo na internet, assim, eu acho, mas mais do que substituir blog ou outra coisa, ele é um medidor de popularidade, o Twitter, muito instantâneo, tem as pessoas que são passivas na internet, que não tem interesse ter popularidade nenhuma, estão cagando para eles, querem rir, ou querem se informar, e elas seguem muito mais gente do que são seguidas, tem as pessoas que são, de certa forma, formadores de opinião, por mais idiotices que falem, ou por razões mais estapafúrias sejam, são formadores de opinião dentro daquele ambiente, e aí são as pessoas que são mais seguidas do que seguem, assim, então, na verdade, o Twitter, para mim, serve mais do que, eu não acho, ele está longe de substituir blog ou qualquer coisa, eu acho que o Twitter, acima de qualquer coisa, acima de qualquer raciocínio que eu posso fazer, ele está ali para distribuir link e para medir popularidade de forma mais instantânea, eu acho assim. Quando eu falei de Twitter e blog, também não acho que seja uma coisa ou outra, só me chama a atenção, assim, os blogs, por um lado, se inchando de instrumentos, de ferramentas, e por outro, você vê uma febre mundial, que é justamente a sintetização de tudo e tal. E quando você faz o exercício de pensar, a gente está falando de transformação dos blogs, da evolução que eles fizeram até agora, do texto até agregar todo esse conteúdo que a gente está falando, e o que vai ser daqui para frente, não sei. Vários momentos que eu olhei a internet anos atrás, eu olhava e falava, eu não sei para onde esse troço vai, eu não consigo imaginar mais nenhuma novidade, tudo. Aí vem um filho da puta e lança um micro blog, 140 caracteres, parece uma coisa ridícula, e pega, as pessoas começam a usar, e aí eu fico pensando, será que a gente atingiu esse ponto novamente? Porque essa semana a gente viu aquele Keynote do Steve Jobs, que é o ícone da criatividade, assim, acho que boa parte das pessoas que estão aqui são fãs, esperavam com ansiedade aquele Keynote, e você parece que viu um beco sem saída, os caras colaram vários iPhones juntos e fizeram um iPad, oh, plays music, oh, you can watch videos, oh, será que a gente está num momento assim, meu, o que vai ser disso, já chegamos no topo, já tem vídeo, já tem áudio, já tem texto, ou vai ser 3D, ou vai ser holografia, porque a CNN durante a... Second Life, durante a Second Life. Second Life? Porra. É, é só lembrar do Second Life, tudo que falavam, acho que chega o momento, talvez, de a gente desfrutar um pouco disso, né, e deixar a mudança vir mais naturalmente, na verdade, se for para mudar, ou se for para os formatos todos se amarrarem, se tornarem uma coisa só, ou, enfim, incluindo a televisão, como o Passamani falou, eu também acho, essa nova televisão que tem que ser feita, tem que ser amarrada com a internet, mas não amarrada, ah, eu tenho um programa na TV, veja conteúdo exclusivo no site do programa, tipo, não é isso, sacou? É uma coisa além, assim, o que é, a gente se debate o tempo todo, assim, porque, é, chamar o programa na entrega de exclusivo para o canal que o produziu, é tosco, é tipo você, abrir mão de uma divulgação gratuita, que é o YouTube, que é a divulgação suprema, assim, meu, o Hermes e Renato se fez para uma nova geração graças ao YouTube, assim, o Hermes e Renato parecia que estava meio morno, de repente, caiu, começou a cair no YouTube tudo do Hermes e Renato, de repente, quando você via, era uma coisa maciça, estava morto, ressuscitou, e agora foi para a Record, agora foi para a Igreja, foi para a Igreja, agora foi para a Igreja, paraíso, paraíso, mas, mas, uma coisa que eu queria falar, é assim, essa dificuldade de tentar fazer uma coisa mais caprichada, mais requintada, é, e, o, os blogs são toscos ainda, não, 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 quando você, você na MTV tem uma estrutura, você tem câmeras, tem pauta, você faz em, opa, eu não sabia, mas em casa, sozinho, vai ser mais difícil, é, tem um cara aqui, que é o Fabrício Zuardi, ali, o rapaz dos fones laranja, anti ruído, ele criou um site chamado, publicvideos.com, desculpa, caralho, eu achei que era, public.org, são, fala, public, faz um merchan aí, é de público, é isso? como é que é? public, publicvideos, é isso, são vídeos abertos, são vídeos para domínio público, assim, e, eu acho que é um empreendimento muito legal, assim, acho que, espero que gente que esteja aqui captando, possa, contribuir, assim, porque eu acho que é um tipo de coisa, eu estava falando ontem, né, pô, você quer fazer um, o seu curta-metragem ali, você grava uma cena de amor ali no quarto, corta, São Paulo à noite, você vai ter que ir em algum lugar, gravar São Paulo à noite, se tiver um repositório com essas imagens, pô, talvez sirva para você, para o que você quer comunicar ali, isso vai simplificar a tua produção, acho absolutamente louvável, assim, ter uma iniciativa, vinda do Brasil, de tentar fazer isso, por mais que tenha, sei lá, o Pelling Archives, lá que já existe, acho que é uma tentativa indie legal para caralho, assim, do nosso amigo Zuard. Então, os maiores, alguns dos maiores hits da TV, né, nos últimos anos, o Pânico, o CQC, na verdade, eles consomem para caralho, essas imagens são, e às vezes nem estão de direito, free rights, tá ligado? normalmente os caras vão lá e foda-se, eles editam, colocam um monte de coisa, porque eles nem têm direito, isso é legal para caralho, porque abre um precedente, que se todo mundo for beber dessa fonte, vai ser uma beleza, assim, eu acho que é o mundo ideal, na verdade, mais do que você ficar, colocando cadeado nas suas coisas, no que você produz, no que você, a melhor distribuição, é a distribuição automática, o que é viral, na verdade, é o que tem que ser visto, como o natural da coisa, né? Descobriu-se o viral, um tempo atrás, na publicidade, a gente precisa viralizar tal coisa, não, cara, ou você faz uma coisa viralizável, ou ela não será viralizada, assim, eu acho que é isso. Sobre a experiência que nós temos no VideoLog, a gente tem uma coisa muito interessante, desde o início, que é acompanhar a produção nacional, e eu sempre fui apaixonado pelo meio de comunicação, fiz rádio durante muito tempo, e aprendi o seguinte, aprendi a fazer rádio sozinho, ouvindo as pessoas fazerem rádio, como que eles faziam, como eles faziam as vinhetas, como eles produziam, e botavam isso em prática. Aos 18 anos, quando eu podia trabalhar oficialmente uma rádio, eu conseguia entrar numa rádio como produtor de áudio, e eu queria fazer locução de rádio, locução de rádio normalmente. Fiquei um ano como produtor, e consegui minha oportunidade. Então, fiz isso sozinho, a mesma coisa do meu sócio também, ele participou da Globo, do Sistema Globo, Mackenzie, que está lá, ele participou do Sistema Globo também, aprendendo sozinho, sem nenhum tipo de curso. Cheguei na Transamérica, na Jovem Punk, que era o meu sonho, fui na Mix, foi a última rádio, quando eu lancei o VideoLog. E nós lançamos uma versão pioneira, foi uma coisa muito legal. E desde o início, eu reparo uma coisa muito bacana, do que acontece aqui no Brasil, e que até os brasileiros não dão muita atenção por isso. produzir vídeo com qualidade, uma pessoa produzir com qualidade, é realidade no Brasil. No VideoLog, a gente tem centenas de vídeos produzidos de altíssima qualidade, pelos brasileiros. Agora eu vou falar, mas como assim, você está falando, ali, pela qualidade que você acha? Vou dar um parâmetro para vocês. A Sony Pictures chegou para a gente em 2009, e falou o seguinte, a qualidade de vocês é tão bacana, que eu quero selecionar 10 usuários seus, para fazer campanha de Hancock, Brasil e México. Seleciona aí, fala com eles. Eles fizeram, tivemos 3 usuários, que gravavam, se gravavam mesmo, inclusive, um que é brasileiro, que está nos Estados Unidos, ele também fez. Cada um fez a sua versão, cinema mudo, assim, e foi muito bacana. A Sony adorou, só pediu para fazer alteração em dois vídeos. Não, faz uma alteraçãozinha, só porque ele ficou muito bacana, isso aqui e tal. Uma baita qualidade, um baita case, que foi utilizado em outros lugares do mundo. A gente foi premiado também, na Espanha, em um evento sobre encontros de empresas que trabalham com produção de vídeos no mundo todo. O Videolog fez 5 anos, foi para a Espanha, uma case foi representante na Espanha, e foi muito bacana, porque eles falaram, gente, vocês conseguem produzir umas coisas interessantíssimas, e a gente sabe que a estrutura tem que ser imensa para fazer o que vocês fazem. Aí eu falei, cara, os videologues brasileiros têm um potencial incrível de produção de vídeo, e é isso que a gente está querendo provar cada vez mais que passa. Então, a comunidade se fortaleceu, a gente continua crescendo, são 5 milhões de pessoas que consomem isso na internet. Infelizmente, eu não tenho dados de outros sites como o Vimeo no Brasil, como o YouTube mesmo, que ainda não fizeram, mas isso é questão de tempo, a gente vai fazer também. Mas o consumo de vídeos independente do Brasil pelo Videolog, a gente entregou em 2009 158 milhões de vídeos somente no Brasil. A gente está debaixo do portal UOL, quem quiser dar uma olhada mais sobre essa pesquisa, saber sobre validação, dar uma olhada no Ibope e tal, entra lá no nosso blog, no blog do Videolog, que é videolog.tv.blog, e lá tem um post falando, dados sobre consumo de vídeo na internet. Então, isso é muito bacana, a internet brasileira, inclusive. Aí nós nos identificamos, quem consome mais, qual a maior audiência, qual a categoria que é mais consumida. Ou seja, a qualidade de vídeo existe no Brasil e não para de crescer, e é muito reconhecido isso, a gente está muito feliz, e vamos continuar fazendo isso, porque os Videologs aqui são muito criativos. Esse post que vocês têm no seu blog, falando sobre a pesquisa, é um post de texto ou é um post de vídeo? É um post de texto. É? Texto e imagem. Imagem? É, exatamente. Lógico que pode. Até que é bom, porque é uma forma como centro de pesquisa. Então, se por acaso algum estudante procurar alguma coisa, ele vai conseguir identificar facilmente esse post e estudar mais. A nossa intenção com isso era mais para fornecer dados mesmo para quem está caindo nesse mundo de internet e principalmente no mundo de vídeo. E quantas pessoas que produzem vídeo no Videolog, não produzem, assim, de ficção, vamos dizer assim, ou de reportagem. Produzem conteúdo sobre elas mesmas, falando da própria vida delas. São os Videologues mesmo, né? É. Ah, cara, a gente tem uma... Tem uma ideia disso? Assim, a gente tem dois dados, duas métricas. Sobre produção de conteúdo deve ter uma coisa em torno de 15 mil, 20 mil vídeos próprios, né? Então, a gente tem uma servoa de meio milhão. Mas o que mais tem a audiência, que tem mais publicação, a gente conferiu, está na pesquisa, é a categoria de entretenimento e a categoria de música também. Foram os destaques. Então, muitas bandas independentes utilizando o serviço para divulgar para as pessoas. Isso, de fato, é muito bacana. Lá na pesquisa tem mais detalhes, mais informações sobre o tipo de consumo. Agora, uma coisa que foi muito destaque no ano passado, em 2009, e acredito que vai ser mais ainda, são as web novelas, web séries. Em 2007, o João Godoy, que é o menino de Caçapava, aqui pertinho e tal, ele simplesmente pegou uma câmera e começou a fazer a primeira web novela que eu conheço no Brasil, não conheço outra registrada. isso em 2007. Ele foi em matéria na capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro, na Folha de São Paulo, foi para o Jô Soares da entrevista e falar é assim que eu faço o meu videolog, Jô, dessa maneira, com essa câmerazinha. É quando a gente não era muito boa. Beleza, na segunda temporada, ele falou, gente, estou começando a segunda temporada, isso aqui é a vinheta. Aí o cara falou, olha só, me dá seu endereço. Aí ele falou, olha, eu não estou acreditando, o meu telespectador me mandou uma câmera com qualidade para gravar, eu não estou acreditando nisso. Então, isso para a gente é muito bacana, sabe? Ser pioneiro, mais uma vez, nesse sentido de produção de conteúdo. E é o brasileiro, o videolog brasileiro que faz isso. E na maioria das vezes, voltando, falando sobre blogs, os blogueiros têm essa criatividade e às vezes, a maioria das vezes, nem todos, tem medo de entrar para essa área de vídeo também. Mais uma vez, a área de vídeo é muito, 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 mega mais simples do que era antigamente. Você pegar uma fita beta, sabe? Fazer uma edição linear, cortar fita, não tem mais isso. É muito mais simples de fazer. Se você não sabe, vai aprender um pouquinho que é muito bacana. Fernanda. Não, eu queria fazer uma contribuição sobre essa discussão sobre qualidade. O que eu acho é que, numa outra via, um pouco na contramão, talvez, do que a gente está conversando aqui, eu acho que tem um outro critério de qualidade que a gente tem que pensar também. Que não é simplesmente da qualidade técnica, do vídeo bem feito, tecnicamente bem acabado. Eu acho que a internet, a rede, de uma forma geral, ela possibilitou o surgimento de uma estética que, no meu entendimento, tem uma qualidade, mas que, muitas vezes, está baseada numa precariedade no sentido de que são coisas feitas com celulares, são ruidosas, mas são extremamente interessantes, seja do ponto de vista da criatividade, seja do ponto de vista artístico, seja do ponto de vista estético, de uma forma geral. Para dar um exemplo, que tem a ver com os temas que eu estou falando, que eu trabalho. tem uma prática de coletivos, enfim, que estão meio entre o ativismo e a arte, que é a de CCTV sniffing. Então, o que eles fazem? Eles compram no mercado livre, em qualquer lugar na internet, uma espécie de sugador, cheirador, cafungador de circuitos, de câmera de vigilância que transmitem os seus sinais sem fio. O que eles fazem? Eles, como não têm grana para fazer um filme e pensam assim, já existe tanta imagem no mundo, as pessoas já filmam tanto, então vamos chupar a imagem de algum lugar, editar e fazer uma obra. Então, o trabalho desses coletivos, por exemplo, é chupar as imagens desses circuitos de câmera de vigilância e tirar essa imagem de um circuito de segurança, de um circuito policial, reeditam essa imagem e fazem uma intervenção artística que é precária, que esteticamente é estranha, às vezes é um preto e branco de uma visualização até difícil, mas que do ponto de vista político, criativo, estético, artístico, é bastante interessante também, ou seja, é uma outra produção de qualidade que eu acho que circula enormemente na internet e que é extremamente rica. Não é a técnica e é mais da narrativa, da construção de como contar a história. E de uma inteligência na apropriação dessas tecnologias e desses dispositivos de produção de imagens, seja o celular, seja a webcam, que não produzem uma imagem de qualidade técnica muito grande, mas que você pode pela via da narrativa, pelo uso, inovar. E eu acho que, enfim... Agora é curioso porque você está falando de câmeras de vigilância, as câmeras de vigilância estão pegando imagens das pessoas que estão em determinados lugares e aí você de repente vai assistir um filme e você é o ator daquele filme sem saber o que você passou no banco e tal. A Fernanda ontem estava falando um pouco sobre isso também que cada vez mais, quanto mais dados a gente vai colocando, quanto mais textos você escreve no seu blog, quanto mais vídeos você põe lá, quanto mais músicas, quanto mais fotos, mais fácil fica para determinadas empresas, enfim, monitorar e traçar o seu perfil, quem você é. E isso pode ser extremamente assustador, dependendo do ponto de vista, né? Na verdade, essa discussão ela tem dois lados, né? Tem o lado da preocupação que as pessoas têm com privacidade, que é a preocupação mais usual, que é aquilo que eu exponho, por exemplo, na minha rede social, no meu blog, no meu Flick, no que quer que seja, né? O que eu deixo secreto e o que eu deixo público, ou seja, acessível aos olhares alheios. Mas tem uma outra dimensão da privacidade que a maioria das pessoas não se preocupa, é que tudo isso, seja que você mostra, seja que você guarda para o público, é capturado, armazenado pelo sistema onde você está, pela plataforma onde você está. Então, o Google, por exemplo, armazena por três meses, porque isso, antes era muito mais, teve, enfim, brigas na justiça para que ele limitasse o tempo de armazenamento, ele armazena, por exemplo, por três meses o nosso histórico de buscas, que é um percurso extremamente íntimo das nossas vidas, as buscas que a gente faz na internet, eu não gostaria de ter isso visível para ninguém, e claramente eu deixo isso guardado, mas o Google, ele monitora, ele arquiva, ele classifica, não necessariamente, mas, e para que ele funcione, ele precisa fazer isso, se ele não fizer isso, ele não vai ser, o serviço não vai ser tão eficiente, então, está embutido no próprio critério de eficiência desse sistema fazer isso, isso não quer dizer que o Google seja o grande malvado, ou que vá fazer nenhum mal a nós, mas tem uma dimensão que a maioria das pessoas não se dá muito conta, é que esses dados, os nossos dados, são arquivados, coletados, arquivados e guardados em bancos de dados. Você deu um exemplo concreto para dar de algum vazamento que tem acontecido ou que as pessoas se sentiram, enfim, devassadas? Tenho, tenho alguns exemplos, um exemplo, que é até um exemplo relativamente antigo, que não sei se vocês se lembram, que a AOL deixou vazar as buscas, exatamente as buscas anônimas, no sentido que era apenas o número do IP das pessoas que foi revelado, mas tinha lá todo o histórico de busca dessas pessoas e as pessoas se sentiram extremamente devassadas, porque elas, apesar delas não serem identificadas em termos civis, o nome delas não estarem lá, elas se reconheciam no histórico e as outras pessoas mais íntimas também as reconheceram nesse histórico. Então, foi um exemplo de devassa. Agora mesmo, num outro nível, um sujeito foi preso, foi abordado e chegou a ser preso, mas rapidamente solto depois no Twitter, porque ele estava pau da vida com o aeroporto, com o voo que atrasou, um problema que deu no aeroporto, ele fez uma declaração explosiva, literalmente, falou em alguma coisa de bomba que ia explodir isso e ele rapidamente foi rastreado e, digamos, capturado. Depois se viu que era um equívoco. um outro exemplo que é muito bom, que é um artista que também foi classificado, entrou no perfil, porque o que acontece? Existem hoje diversos algoritmos que tentam montar perfis tanto de potenciais consumidores quanto de potenciais terroristas, criminosos, etc. Então, esse artista, ele caiu num perfil de um potencial criminoso, de um potencial terrorista. E aí, o que ele fez para se defender? Ele criou um live streaming full time da vida dele. Aí ele fala, a melhor maneira de defender a minha privacidade é torná-la pública. Então, tudo o que ele faz está na rede. Ele colocou um jeito... Cuidado, cuidado, você falou alguma coisa aí, rastrearam a gente, o FBI vai descer aqui. Falou mal do Google, do governo americano, isso é complicado. Então, enfim, teria mais vários exemplos, mas eu acho que já deu um pouco para vocês visualizarem. Na verdade, tem uma questão dentro disso que eu acho que é muito fundamental, que é garantir o anonimato e a privacidade nas comunicações na rede. Eu acho que isso é algo que nós, como sociedade civil, devemos lutar para garantir. Isso é uma coisa. E uma outra coisa tem a ver com esses bancos de dados que não necessariamente estão ligados às nossas identidades civis, que são esses dados que criam perfis de consumidores, que dizem quem come cornflakes também gosta de ver MTV, ver o programa do Cazé. Então, na propaganda do cornflakes vem agora uma indicação para ele assistir quando vai passar o programa. coisas assim, não só no âmbito do consumo, mas no âmbito de política pública, de seguro, saúde, serviços, etc. Eu trouxe um livro para a Fernanda agora chamado Super Crunchers. Quem gostar desse assunto é um livro que vale a pena ler, chama Super Crunchers, que fala justamente sobre o desenvolvimento de capacidade de processamento de dados que cresceu tanto que essas grandes empresas elas conseguem espremer todos esses dados e tirar umas conclusões estarrecedoras. Então, o livro dá vários exemplos, desde sistemas criados exclusivamente para criar roteiros blockbusters em Hollywood, até mesmo companhias de cartão de crédito que pelo padrão do seu consumo do cartão ela consegue antecipar se você está se divorciando ou não. Então, é uma loucura, realmente. Muda o padrão de consumo da pessoa quando ela está prestes a se separar, a se divorciar. Às vezes, o cartão de crédito sabe antes mesmo do que você. Aí ele já vai te oferecer alguma coisa, um advogado, um Prozac, alguma coisa para você tomar, para você melhorar. Bom, enfim, vocês têm perguntas para fazer? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Como é que a gente faz para fazer perguntas? Ah, o microfone ali. Eu gostaria que você se levantasse, cantasse o hino nacional, se identificasse e fizesse sua pergunta. A quem, por favor? É, acho que essa, meu nome é Fabrício, eu estou retransmitindo uma pergunta que veio pelo Twitter. Estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Cola mais, cola mais. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, acho que a pergunta é para o Ariel, a pergunta veio da Ana Bambrila pelo Twitter, pediu para eu retransmitir para vocês. Ela disse que o YouTube é uma ferramenta perfeita para a divulgação gratuita, mas ela quer saber como transformar, como gerar audiência para isso, como gerar audiência para um vídeo no YouTube. Ela quer, é a sua amiga, ela? Ela, é, veio pelo Twitter, segue pelo Twitter, não, moço? Uma senhora que ela gostaria de saber se você conhece ou tem dicas para dar como é que faz para que um vídeo se destaque dentro do YouTube ou de alguma outra, algum site de vídeo. É, vocês conhecem SEO, sabe o que é isso? Não, a maioria das pessoas, você sabe também, né? Que é uma otimização do seu site para que ele possa ser indexado no Google, etc, Bing, e Arroa. e esses sites, eles trabalham também a indexação de sites de vídeos. Então, você tem lá, tem o YouTube, que é um dos principais, é do próprio grupo, você tem também o Videolog, que também indexa com as tambzinhas agora nos resultados das buscas, você tem Dailymotion, Vimeo, ou seja, quando você vai publicar um vídeo, toma muito cuidado com o título que você vai botar. Quando o usuário lá no Videolog bota um pontinho no título, a gente responde, manda um e-mail, tudo bem, se tiver um Twitter dele, tudo bem, tira aquele pontinho, bota um texto realmente, um título bacana, que vai indexar bastante no site de busca, que você vai ter uma audiência muito maior. Então, o que é importante? Bote um título interessante, que fale um pouco do seu vídeo, um mini resumo do seu vídeo, na descrição, fale pra caramba do seu vídeo, se possível, descreva ao máximo daquele vídeo, nas tags, tenta utilizar palavras compostas, do tipo, não fica botando vídeo, audiência, entendeu? Você bota vídeos na internet, como gera audiência com vídeos na internet, então, isso é muito importante para a indexação. colocar a monetização também, que ajuda muito. É a monetização, não utilizar palavras que são populares, exatamente, não tentam usar, uma coisa muito engraçada. Você falou para usar palavras compostas, ou ao contrário? Você falou, como? É, na verdade, para taguear um vídeo, ou um post de blog, qualquer coisa assim, você pode usar frases até, enfim, ou palavras compostas, sei lá, carro vermelho, não sei lá, isso é eficiente, eu achei que era o contrário, carro vermelho, não, nem sempre, nem sempre, porque, vale a pena, desculpa, quando tu faz um vídeo sobre um carro vermelho, vale a pena tu taguear assim, carro vermelho, carro, vermelho, laranja, você pode pôr três termos, para quem colocar só um. Exatamente, porque isso vai dizer para o sistema de busca que tipo de conteúdo é aquele, como eu havia falado que o texto não vai morrer tão cedo, porque as pessoas, o Google não consegue entender o que está sendo feito naquele vídeo, naquele arquivo de vídeo, que na maioria das vezes, ou dependendo, tem alguns que tem a legenda, que ajuda também a indexar, isso é um ponto bacana também, mas a maioria dos vídeos não tem legenda, então é importante você bote um título bacana, uma descrição que fale tudo do seu vídeo, se possível, até que tenha um sol muito forte no vídeo, assista ao sol que entra no vídeo, isso é importante, e as tags, como nós explicamos aqui, também são mega importantes para isso. O rapaz tem uma pergunta ali. Eu sou produtor de conteúdo de blog também, eu tenho o principal, é o Intervenções, que é um coletivo sobre a index, e aí eu quero colocar só uma visão, que a evolução do blog, nós do coletivo, acreditamos que está nos desenvolvedores, como o Colmeia, como o Videolog, que cria novos aplicativos, nós dependemos desses aplicativos que são gratuitos e que buscam essa evolução. No entanto, nós acreditamos também que vocês, como desenvolvedores, buscam a criatividade desses usuários para explorar esses aplicativos. E nessa era da sintetização, as pessoas não estão pensando em como fazer uma coisa melhor, como usar essas ferramentas para fazer algo melhor. E aí, quando a gente fala de conteúdo de nicho, quem tem mente sintetizada também não interessa esse eleitor para a gente. Então, eu queria dizer que o futuro, a gente acredita que está na mão de vocês, principalmente para a gente usar, e a gente se comprometer a fazer algo mais criativo. Por outro ponto, tem a questão da banda também, se o governo federal, ele aplica políticas para a redução do IPI, por exemplo, para manter uma economia, gerar empregos, enfim, diante de uma crise mundial, porque o governo também não pensa em reduzir ou fomentar o acesso à internet com a redução do custo da banda, porque hoje uma empresa, por exemplo, como a patrocinadora master desse evento, cobra 50 reais para você ter um acesso à banda. As pessoas não têm, a população em massa não tem 50 reais por mês para acessar a internet. Está aí o fenômeno lan house e tal. Então, eu acho que o governo federal deveria enxergar também a internet como uma questão pública para a evolução total da coisa. Tem uma coisa, parece que tem um projeto do governo de internet popular, está rolando esse projeto para tentar dar acesso à internet mais barato. O Brasil é um país que na América Latina está lá atrás. Isso é um negócio super sério, eu acho também. A gente tem uma população que está muito atrás de Chile, que é líder de Argentina, até parece que da Colômbia a gente está atrás em termos de distribuição de acesso à internet por banda larga. Isso eu acho que é importantão. Eu concordo, está dando para me ouvir? Eu concordo com o que você falou, eu concordo com o que você falou da necessidade, que o governo deveria enxergar nisso, baixar os impostos e tudo mais, para popularizar a banda larga e tudo. Mas eu gostaria de colocar uma outra coisa, até mesmo a banda larga que já existe não é larga de verdade. Então você vacina lá o seu provedor de banda larga e ele tem o compromisso de entregar apenas 10% da banda que você contratou. É como se você comprasse um Fusca ou um Gol e a Volkswagen falasse para você os pneus eu garanto, agora o resto vamos ver se eu consigo, aí depende. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. O que acontece, tudo que é comunicação, liberação de comunicação ou fomentação de comunicação no Brasil passa pela nossa querida TV Globo, assim, e pelos interesses dela. Não querendo falar que a culpa de tudo é da Globo, mas, enfim, não é. A culpa máxima é sempre do, realmente, a falta de políticas, falta de regulamentação, falta de fomento prático mesmo. O governo do estado de São Paulo faz a Campus Party que é um ótimo case de marketing para o governo, mas você não vê realmente fomentação à internet, você não vê banda larga por preço justo, você não vê leico, como diz o Cazé, que obrigue os caras a entregarem a banda larga que eles te prometem quando você assina 6 MB, você tem que ter 6 MB, né? Você não assina 6 MB para ter 500K. Agora, fora, como lembrou ele aqui, o limite de download, você assina um negócio, você tem um limite. o senhor pode baixar tal. Eu lembro que eu perguntei quanto que é isso. Olha, em termos de música, dá umas 4 mil músicas. Eu falei, meu, eles já sabem responder até isso. Eu falei, caralho, é impressionante. Agora, aqui na Campus Party... Eu acho que, na verdade, o que falta é um pouco isso. Um bom exemplo para tentar entender por que a internet é tão michuruca no Brasil, é você pensar na TV a cabo, na verdade. até no passado, se não me engano, posso estar errado, mas eu acho que, é isso mesmo, acho que 7%, 8% dos lares do Brasil tinham TV a cabo. Isso é um número, cara, que eu acho que, sei lá, em Darfur, deve ser isso. É absurdo, é inaceitável um país de proporções continentais como o Brasil ter 7% da população com TV a cabo. Na Argentina, é 50%, acho que é 56%, 60%. Aí, no começo, uma das grandes vantagens de você ter TV a cabo, foi gol, gol, gol. Golou, me engano. Uma das grandes vantagens, eu lembro, uma das grandes vantagens de você ter TV a cabo é que você assistia o programa inteiro sem intervalo, mano. Hoje em dia, é brincadeira, tem mais intervalo que a TV aberta, mano. Sem contar que dublaram tudo, né? Cagaram em tudo. Bom, mas enfim, alguém tem... Aqui, aqui. Alô. Oi. Daqui a pouco, os vencedores... Eu tô falando aqui, eu tô fazendo... Alô, por favor. Pai. Pai. Aqui. pode lá avisar. A gente tá fazendo uma mesa importantíssima aqui. Oi. Alô. Onde está? Não, o Ariel deu o exemplo da web novela que o fã deu a coisa, a câmera pra ajudar o programa que eles gostavam. E o Passamani falou de um outro seriado web que eu gosto muito, que é o Flying Kebab. e o Passamani esqueceu de falar que o Flying Kebab ele foi um dos betas do Quick Start e o primeiro episódio foi financiado pelos amigos e pelos fãs. Então, o cara fez o fundraising de uma produção de super alto nível sem precisar de ler maneiras, sem precisar de porra nenhuma, só com os fãs mesmo. Então, acho que a gente tá falando aqui num debate de evolução da midiática ou o que quer que seja. então acho que essa evolução passa também por uma evolução dos modelos de negócio e que na minha visão vai um pouco por esses lados de já que é uma coisa de nicho que não se dependa de anunciantes ou de incentivos culturais é um negócio que é arte então é a paixão do cara e dos fãs que pagam e eu acho que a evolução pelo menos ao meu ver passa um pouco por aí eu queria saber da mesa. Eu esqueci de falar porque eu inclusive sou um dos caras que deu um dinheirinho lá pra ter meu nome no DVD e tal eu acho que a ideia de ter conteúdo de nicho passa muito por isso quer dizer o Faustão quando eu tinha o programa dele na Bandeirantes ele tinha ali uma liberdade aí ele passa pra grade da Globo no domingo à tarde ele tem que falar com a dona de casa com o tio do sofá ele tem que se adaptar àquela linguagem o casé foi lá pra Globo botaram ele naquele horário nobre do domingo às duas da manhã super legal então você tem uma dificuldade de encaixar uma produção que de repente pra mim era a produção mais legal que tinha na TV naquele momento passava domingo duas da manhã impossível de ver e na internet você não tem esse problema agora a menina lá perguntou como é que faz pra ter mais audiência eu acho que eu não sei se é tanto mais audiência mas é uma audiência melhor no sentido assim de ser alguém que gosta pra caralho os caras que vão na Jedi Con se só eles vissem Star Wars talvez Star Wars não fosse um mega fenômeno que todo mundo fosse capaz de identificar mas talvez o George Lucas tivesse menos grana e tivesse feito a segunda trilogia melhor talvez que foi bom pra caramba mas eu concordo também sobre isso cada vez mais a gente tem muita dificuldade enfrenta muita dificuldade em questões jurídicas o próprio governo não incentivar muito que você falou realmente que é uma dificuldade muito grande agora isso não é impedimento pra ninguém a gente tem que falar assim gente vamos vestir a camisa vamos pegar dinheiro com os amigos quem gosta vamos ajudar isso está acontecendo no Brasil muito devagar isso acontece muito mais nos Estados Unidos com certeza eles abraçam muito isso e é uma coisa que eu falo todo mundo não fica esperando alguma coisa não fica esperando pra estudar bota a cara pega a câmera mexe procura saber a gente tem um Google pra achar isso isso é muito importante conheça veja como faz não fica falando um dia eu vou fazer vou juntar eu preciso de dinheiro pra isso se eu precisasse de dinheiro pra isso a gente estava ferrado como empresário a gente não ia conseguir nada então tem que lutar botar a cara tentar e fazer pra ver como vai funcionar e depois adaptando temos uma pergunta aqui por favor tá ouvindo? tá ouvindo? oi? então gostaria de saber com toda essa evolução das mídias vídeo texto foto dentro dos blogs como que vocês que trabalham no caso com isso que já tem lucro a partir disso como que vocês enxergam o blog como algo que aproveita isso ou só um grande emaranhado de várias tecnologias como que vocês enxergam isso nos dias de hoje como que vocês fazem essa diferenciação do que é de uma pessoa que aproveita essa tecnologia daquelas pessoas que simplesmente jogam tudo ali dentro e esperando ganhar alguma coisa com aquilo cara eu acho que eu acho que isso varia muito assim cara na verdade varia de quem tá de quem é o blogueiro tem cara que faz tudo pelo existe um oba-oba tecnológico assim que realmente as possibilidades que você tem são fascinantes então você quer fazer tudo aqui tem gente que quer fazer muito quer muito falar mas não tem nada pra falar ou quer falar algo que já foi dito muitas vezes ou um discurso desgastado ou superado realmente depende da pessoa pode simplesmente ter um blog só de texto que é muito lido por exemplo sei lá por isso que coluna de jornal até hoje ainda é relevante é o INAGAC porra o INAGAC o INAGAC é verdade o INAGAC tá aí nem vi o tá tava ali o que por exemplo o cara pode por exemplo existe o Zé Simão sei lá na Folha de São Paulo pra mim é um pouco cansativo já já se repetiu bastante assim mas ao mesmo tempo ele ganha tipo novas gerações de pessoas que vão lá e riem do Macaco Simão quero dizer que o que mais importa é o que tu tem pra falar e não é exatamente como tu vai falar conteúdo tem mais só pra cumprimentar assim como experiência também é importante você comece a fazer um conteúdo acho que isso também vai pro blog tenho certeza vai pro blog não faz uma coisa pensando que você vai ganhar dinheiro faz pra ter visibilidade nos assuntos nas nossas reuniões com os videologues pro Brasil todo eles sempre falam meu ponto inicial é visibilidade reconhecimento a partir dali eu começo a fazer dinheiro de verdade então você já vem com a ganância sabe de botar alguma coisa envolver uma marca não vai dar certo as pessoas não vão consumir só complementando também eu acho que a ideia da visibilidade é fundamental assim o papo lá de blog e ficação do mundo é porque antigamente antigamente são dois anos atrás todos os sites publicitários eles eram um puta site em flash hoje você tem preferencialmente um blog porque é mais encontrável então assim é uma puta chance que cada um de nós tem de ter um conteúdo que julgue interessante ou que tenha paixão mesmo de colocar ali o Cris sempre falava uma coisa o Cris Dias que ele é um blogueiro profissional que não vive do blog ele usava o blog pra vender serviço que é o vilago que é uma outra coisa que é hosting então tem várias pessoas que conseguem fazer amigos e influenciar pessoas usando o blog beleza? beleza por que você também não pode arrumar um emprego uma oportunidade de trabalho as pessoas conseguem te conhecer melhor também e conhecer o que você produz como disse o Ariel o cara pode sair do estágio de produtor de conteúdo amador pra um produtor profissional ou pelo menos ganhar uma viagem existem formas de você se aproveitar da visibilidade que você tem ali acho que é fundamental isso e bom o nosso tempo está se acabando a gente tem uma última pergunta boa noite boa noite pode cantar o hino vai cantar o que? tem que encarar o que? então eu não só queria falar que eu tenho um coletivo de vídeo que chama sinestésicos e a gente já meio que desencarnou nessa era que a gente faz tudo cinema mas a gente meio que desencarnou da parte cinematográfica em si porque hoje em dia a gente nem imagina que vai poder alcançar o cinema o vídeo está mais perto acho que uma das coisas que a gente reflete muito é que as ferramentas pra você fazer vídeo são muito mais vamos supor assim democráticas do que uma coisa como o cinema que pertence a poucas pessoas entendeu e assim acho que em grande parte do mundo poucas pessoas tem acesso ao cinema e por isso que as mídias e o vídeo vem crescendo de uma forma tão radicalizada e fundindo com o blog da mesma forma poucas pessoas tem o direito a comunicação a comunicação hoje em dia fica nas mãos de poucas pessoas de poucas famílias de poucas mídias e talvez por isso também o blog esse fenômeno global tem acontecido sendo criado um plano paralelo pra que as pessoas criem a sua própria comunicação e criem conteúdo eu dou a oficina de inclusão digital aí as pessoas não sabem mexer no computador aí começam a aprender informática começam a aprender a internet aí depois aprendem blog e nesse momento ela já é como se tivessem aprendido a lei entendeu acho que a importância da inclusão digital ser defendida pela blogosfera pelos blogueiros e a importância de uma luta pela democratização dos meios de comunicação que era uma bandeira até muito defendida no começo do governo federal mas que acabou sendo deixada um pouco de lado essa luta pela democratização dos meios de comunicação eu acho que ela tem que ser organizada e realizada por nós partindo de nós que utilizamos esses meios alternativos de comunicação acho que a maneira mais simples e direta de você atrair o povo que não tem acesso à internet que o meio de comunicação mais utilizado por eles é a televisão ainda a única talvez a maior acho que 99% das populações tem televisão e vê televisão todo dia eu acho que a gente agindo na inclusão digital para as pessoas que não tem esse acesso e na educação nessa inclusão porque não é só você dar a internet mas você fazer uma maneira com que essa internet seja usada de uma boa forma e criar ferramentas simples para as pessoas que não sabem nada ainda conseguirem evoluir vários tipos de ferramentas tem aqueles que desejam as modernas e livres principalmente livres então as ferramentas simples de que maneira elas podem servir e tem uma pergunta só por curiosidade se o videolog ele veio antes do youtube o videolog começou em 2004 a gente foi o primeiro portal de compartilhamento de vídeos do mundo e quem quiser procurar um pouquinho mais sobre isso dá uma olhada na primeira matéria que saiu no jornal O Globo do Rio de Janeiro e ele fala sobre o vídeo vem aí olhou, olhou lá e não tinha nenhum site inclusive a relata não existe nenhum site igual o videolog que você publica e hospeda os vídeos entrando um pouquinho sobre essa área de produção de dificuldade tá então é importante você realmente trocar conhecimento na comunidade de videolog tem a escola de videolog que a gente tá lançando agora em fevereiro mas você troca experiência então é uma parada bacana você dar uma olhadinha também e até pra divulgar pras pessoas ensinar o que você tem como conhecimento pra outras pessoas que não saibam bom te vi já tá na internet foi feito na marra produção independente gratuito em breve no Enxame TV numa internet perto de você no streaming no mesmo horário do Faustão como chama? a gente vai botar esse mês final desse mês como chama? é brega S.A. é um documentário sobre a cena do brega tecno brega em Belém ali é do Belém? Belém é bem foda mesmo tem que assistir cara beleza obrigado pessoal valeu valeu tá começando dando tanto tempo aqui obrigado pessoal valeu 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 só de internet valeu Obrigado. 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 Obrigado.